Olá meus amigos e minhas amigas, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui o amigo Adilson trazendo mais uma dica daquelas, pessoal. Essa não é bacana não, essa é de ouro. Tá certo? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like, seu comentário, que é muito importante para o nosso canal, tá bom? E a gente conta com essa colaboração de vocês aí, tá certo? Hoje, pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos estar aprendendo de como fazer aquele ângulo de 47 graus da borda de diamante, tá vendo aqui? Esse ângulo aqui, ele está sem acabamento ainda, pessoal, ele está em processo, mas só para vocês entenderem, é esse ângulo de encontro aqui, tá? A gente vai estar passando para vocês, nós já passamos aqui no nosso canal, nós temos vídeo falando sobre nicho borda de diamante, mas as pessoas estão com dificuldade de fazer esse ângulo, porque justamente não tem o esquadro de 47 graus que a gente fez aqui, tá vendo? Esse esquadro, e não tem muito conhecimento a respeito de ângulos, tá? A gente vai estar ensinando para vocês de como fazer esse ângulo sem você precisar dessas ferramentas aqui, ó, tá? Os transferidores de graus. A gente vai estar mostrando para vocês como fazer no metro. Agora você vai pegar o gancho e aí vai conseguir fazer. Porque tem um amigo nosso que está inscrito no nosso canal, que ele disse que não está conseguindo fazer esse ângulo de 47 graus. A gente vai fazer esse vídeo para justamente facilitar aquelas pessoas que têm dificuldade de usar o transferidor de graus ou não tem acesso a uma pessoa que possa orientar ele a respeito. Apesar de a gente já ter vídeo no nosso canal falando sobre ângulos, tá? Vou ver se eu deixo aqui no card aqui em cima para vocês aqui, tá legal? Vamos para o vídeo? Pessoal, um esquadro, ele é composto de dois ângulos, tá? Nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá? E esse outro ângulo aqui, que é o ângulo de 45 graus. Que é aquele ângulo que a gente faz quando a gente quer fazer um encontro, tá? De testa. Porque, por exemplo, se a gente for fazer um encontro aqui desse porcelanato, a gente não faria dessa forma aqui, tá vendo? De topo. A gente vai fazer um ângulo de 45 graus aqui e outro ângulo de 45 graus aqui. Eu vou estar fazendo esse ângulo, vou mostrar para vocês como fazer, e vou estar encaixando aqui para vocês entenderem. E depois, do outro lado, eu vou fazer os dois de 47 graus com o metro, sem o auxílio dos nossos quadros que nós fizemos aqui, tá? Sem o auxílio dos quadros. Supondo que você não conheça de ângulo, não entenda de ângulo, e não sabe utilizar esses transferidores de graus, tá? Então, a gente vai estar mostrando para vocês como fazer só com o metro. Então, para a gente poder obter esse ângulo de 90 graus aqui, tá? Nós vamos ter que fazer dois ângulos de 45 graus, que é justamente essa parte aqui do nosso esquadro, tá vendo aqui, ó? Dois ângulos desse aqui é o que vale a 90 graus, tá legal? Vou estar fazendo aqui e vou estar preservando para vocês. Pessoal, para vocês fazerem esse ângulo aqui, tá? É necessário que você utilize totalmente essa parte aqui. Ela tem que estar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ela tem que estar toda baseada em cima do porcelanato, ó. Tá vendo? Ela tem que estar assim, ó. Aí você consegue fazer esse ângulo aqui, tá vendo? Tá vendo, ó? Aqui, pessoal, olha, o 90 graus, ele permanece aqui dentro, ó. Tá vendo? Olha, não está tão perfeito o corte que eu estou fazendo só para critério de exemplo para vocês. Porque a ideia é de como você chegar ao 47 graus. Então, aqui é só para você entender como funciona. Se você um dia precisar também fazer um ângulo de 45 graus, você já sabe como fazer com o seu esquadro, tá legal? Então, agora, pessoal, nós vamos para a parte de como fazer esse ângulo aqui, ó, tá? De 47 graus. Então, agora a gente esquece os quadros aqui, tá? Esquece 90 graus e 45 graus. Agora nós vamos trabalhar em cima de 47 graus. Pessoal, como a gente tem um pouco de conhecimento a respeito de ângulos, nós fizemos aqui, ó, tá vendo? Nosso esquadro de 47 graus. Fizemos com a madeira, é um material bem rústico, tá vendo? Mas é o que funciona para a gente aqui. Mas existem aquelas regras que você tem como regular, tá? Tem como você também comprar uma suta. Só que a suta não tem escala de medida, tá vendo? De ângulo, ó. Não tem como você saber. É apenas um transferidor de graus. Você bota um grau aqui e transfere para os outros lados. Ou seja, eu posso fazer um ângulo aqui agora. Eu pego esse ângulo aqui, permanecer aqui, ó, tá vendo? Que ela é flexível, ó. Tá vendo? Ela se movimenta. Eu coloco o ângulo aqui que eu quero, tá? E passo para as demais pontas, tá legal? A gente vai chegar a esse ponto aqui. Então, pessoal, o que que acontece? Eu vou estar fazendo a marcação aqui com o nosso esquadro de 47 graus. Mas antes disso, eu tenho que passar mais um segredinho para vocês. Mais um segredinho. Voltando ainda ao 45 graus. Pessoal, geralmente, né, todos os segredos que eu vou passar para vocês aqui agora, essa sua borda aqui tem que ter 5 centímetros. Se não tiver 5 centímetros, você esquece tudo que você está aprendendo aqui agora, tá? Não vai funcionar, não vai valer. Pode valer 5 para 90 graus, mas para 47 graus não vai valer. Então, a sua borda tem que ter 5 centímetros. Não se esqueça. Se você tentar fazer isso com outro tipo de borda, com 4, com 3, com 7, com 6, não vai funcionar, tá? Eu já estou deixando bem claro porque eu sei que não vai funcionar. Pessoal, se você quiser fazer um ângulo de 45 graus no porcelanato sem o auxílio do esquadro, também é possível. Eu vou fazer aqui, mas não vou cortar. Só vou mostrar para vocês como é fácil. Pessoal, a minha régua, ela tem 5 centímetros, tá? Ó, tem 5 centímetros, tá bom? Como é que eu faço para fazer um ângulo de 45 graus aqui sem o auxílio do esquadro? Supondo que eu não tenha esquadro aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como eu quero o meu ângulo aqui, ó, dessa ponta aqui para cá, inclinando para cá, nesse sentido, eu vou pegar daqui até aqui, vou colocar a largura da minha régua. Esse critério, esse critério que você vai usar aqui agora, ele pode ser usado em qualquer régua que você tiver. Sendo que você vai fazer um ângulo de 45 graus, tá? Eu não estou falando ali de 47 graus. Isso é para você fazer um ângulo de 45 graus. Supondo que, ó, essa daqui tem 5, né? Se a tua peça tivesse 10, você ia usar o mesmo critério para fazer o 45 graus aqui. O mesmo critério, tá? Não importa a largura da peça. Para 45 graus, o critério é o mesmo. Você vai pegar aqui a largura da sua peça, que no meu caso aqui é 5 centímetros. Você vai pegar da parte inferior, eu quero o ângulo caindo para cá, tá? Ele abrindo para cá. Você vai pegar da parte inferior, daqui para cá, a largura da peça, que é 5 centímetros. Eu vou marcar aqui e vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal. Vou marcar para a calhetinha. Tem que ficar mais visível. Fica mais bacana o vídeo. Aqui, pessoal. Está vendo? Daqui, da base inferior para cá, eu coloquei a espessura da régua. Essa minha régua, ela tem 5 centímetros, tá? Então agora eu só vou cruzar o ângulo aqui e vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal. Um ângulo de 45 graus sem o auxílio do esquadro, ó. Está vendo? Vou conferir aqui agora nos quadros para vocês observarem, ó. Aqui, pessoal. Olha aqui, ó. 45 graus, está vendo? Existem algumas falhas, às vezes, é por causa da canetinha e a visibilidade não fica legal. Está vendo? 45 graus. Sem o auxílio do esquadro. Por que eu achei interessante passar esse critério aqui para vocês? Essa dica bacana. Porque para a gente fazer o 47 graus, a gente vai precisar usar só o metro e o lápis. A gente não vai usar mais nada. Eu vou só estar fazendo com o nosso esquadro aqui para vocês terem uma ideia. E vou mostrar para vocês como vocês faziam aí sem precisar utilizar o esquadro. Está bom? Então, pessoal. Agora nós vamos ir para um ângulo de 47 graus. Acho que é aqui que está o lobo mau, né? De muitos aqui não conseguem fazer. Mas acabou. Agora não tem saída para você não fazer o seu nicho bora de diamantes. Agora você vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta. Pessoal, vou estar fazendo o ângulo aqui, utilizando o nosso esquadro, que é para mostrar para vocês de como vocês fazerem no metro. Está vendo aqui, pessoal? Esse aqui, aqui, olha. Está vendo? Esse é o ângulo de 47 graus, olha. Está vendo? É essa parte aqui, olha. É esse ângulo aqui, olha. Esse aqui é o segredo do bora de diamantes, está vendo? Ele não está na pontinha porque eu estou sozinho, fica segurando e... Deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Aí. Mas dá para entender, né, pessoal? Está vendo? Ele faz uma base aqui, olha. Aí sobe o ângulo. Esse ângulo aqui é o mesmo que está aqui, olha. Tá? Esse aqui, tá? Que vocês estão vendo aí que está mais visível para vocês. É melhor. É melhor para você ver. É a mesma coisa desse ângulo aqui. Está certo, pessoal? Olha aqui, olha. Olha, 47 graus. Muito parecido com 45, né? Mas tem diferença sim. Pessoal, agora vamos esquecer os quadros, né? Vamos deixar os quadros do lado aqui. Supondo que agora você, na sua oficina, você não tem esquadro, você não tem transferidor de graus, tá? Você não tem esses aparelhos de medição de graus. Vamos fazer de conta que você agora só tem um lápis e um metro aí na sua oficina. Pessoal, se você memorizar ou voltar o vídeo um pouquinho atrás, você vai se lembrar de que eu falei que essa régua aqui, ela tem 5 centímetros. Então, esse critério do 47 graus, vou falar mais uma vez, só vai valer se a sua régua tiver 5 centímetros. Se você fizer uma régua de 7, de 3, de 4, esquece o que eu estou falando aqui, tá? Isso se você for fazer uma borda de diamante com borda de 5 centímetros, de espessura. Pessoal, o critério para a gente encontrar o ângulo de 47 graus aqui é semelhante com o metro, né? Semelhante àquele de 45 graus. Só que a medida muda, tá? A nossa régua de porcelanato aqui tem 5 centímetros, tá? É a mesma régua, ó. 5 centímetros. O que nós vamos estar precisando fazer para encontrar esse ângulo de 47 graus? Pessoal, o segredo é 3 milímetros. 3 milímetros. 3 milímetros significa cada 3 pontinhos desse aqui, ó. Tá? Eu tenho que botar bem explicadinho, pessoal, porque eu sei que tem pessoas que tem dificuldade, não sabe usar treino ainda, o metro, então a gente tem que deixar bem claro as coisas aqui, tá bom? Tá vendo? Cada pontinho desse aqui pequenininho, os menores, se chama milímetro, tá vendo? Esses menorzinhos aqui se chama milímetro. Pessoal, a diferença desse ângulo, o ângulo de 45 graus, vocês podem acreditar, é 3 milímetros. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Mesmo critério, tá? Eu quero o ângulo daqui para cá, tá? Abrindo para cá nesse sentido. Eu vou botar daqui para cá, 4.7. Se a diferença é de 3 milímetros, né? A nossa régua tem 5. Supondo, vamos levar para milímetro para facilitar? Supondo que 5, né? Aqui agora é 50. E a gente vai colocar aqui, daqui para cá, 47, né? Que seria 4.7 milímetro. Tá certo? Então eu vou falar em milímetro para poder facilitar. Se tiver dificuldade de entender, pode deixar no comentário aí, porque eu estou esclarecendo essa dúvida aqui, justamente de um amigo que não está conseguindo fazer o ângulo. Então nossa régua tem 50. Nós vamos colocar aqui, para onde a gente vai querer o ângulo abrindo para cá? Daqui para cá, 47, tá? E vamos fazer o ângulo que eu vou mostrar para vocês. E vamos fazer o ângulo abrindo. Aqui pessoal, é bem parecido, né? O ângulo de 45 graus, ó. Tá vendo? Muito parecido. Mas não é não pessoal, tem diferença, tá? Tem diferença e dá muita diferença. Agora nós vamos pegar o nosso esquadro aqui e vamos conferir, né? Ver se está funcionando mesmo. Olha aqui pessoal, tá cravadinho aqui, ó. Tá vendo o lápis, ó? Não tá dando para ver legal não, né? Eu vou marcar com a canetinha aqui, para a gente poder observar melhor, porque a caneta... A praia já atrapalha e o lápis não tem muita visibilidade para vocês aí. A gente aqui até consegue ver, mas para vocês aí eu não consigo. Aqui pessoal, olha que bacana isso aqui, ó. Tá vendo? Pegaram o segredo aí? Pegaram o pulo aí? 3 milímetros de diferença, pessoal. Só que eu diminuí, eu cheguei no ângulo de 47 graus, ó. Tá vendo? Aí o que que acontece? Como você já sabe fazer o ângulo de 47 graus, você agora só vai fazer um gabarito, né? Você pode pegar isso aqui, ó, e se estender ele, cortar uma madeira, ou você compra uma suta dessa daqui, tá vendo? Se você tiver uma suta dessa daqui, você faz todo o nicho também. Se você não tiver, você vai usar esse critério do metro e do lápis para todas as esquinas. Entendeu? Mas se você tiver uma ferramenta dessa daqui, que não é tão difícil também de você achar, você vai fazer o seguinte, após você fazer o primeiro ângulo aqui, tá? Você nunca mais vai perder esse ângulo, porque você sabe a medida. Você sabe a espessura da borda que você vai usar, e você sabe a distância que você tem que usar daqui pra cá. Esse ângulo, você não se preocupa, você nunca mais perde. Se você perder, é só você vir aqui no vídeo e assistir de novo. O que você vai fazer? Após você cortar e fazer esse ângulo, eu não vou fazer o encaixe dele aqui pra não fazer o vídeo muito longo, tá vendo? Tem que bisotar a peça ainda, então vai demorar. A intenção é passar pra tirar logo a dúvida das pessoas, pra elas poderem também adiantar os projetos delas. Pessoal, após ter feito o ângulo aqui, se você tiver, né? Caso você não tiver, você tem outros recursos. Mas se você tiver uma ferramenta dessa daqui, você fez um ângulo, você coloca aqui, ó, você conserva esse ângulo aqui, vai ser o ângulo que você vai usar em todas as pontas, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Conserveu o ângulo aqui, ó. O ângulo tá aqui dentro, ó. O ângulo tá aqui, tá? Tanto por aqui, como por aqui, ó. É o mesmo ângulo, ó. Tá vendo? Se você levar pra uma pessoa, pra um arceneiro, mostrar esse vídeo pra ele, ele vai fazer uma ferramenta dessa daqui pra você, ó. Pode ter certeza. Ele vai fazer, e ainda vai fazer de MDF ainda, pra ficar mais bonitinho. Eu não fiz na época porque eu não tinha. Tá bom? Mas você já não tem desculpa mais pra fazer o seu nicho borda de diamante. Aí você fez esse ângulo aqui, o critério é o mesmo que você usou, você vai usar todas as pontas. Se você não tiver essa ferramenta, não tem problema. Vai ter como você fazer, que eu já expliquei como você fazer no metro. Essas daqui, então, principalmente, aquilo vai funcionar mesmo pra você. Não tem utilidade nenhuma. Mas você vai precisar apenas de você ficar assistindo o vídeo, um lápis e um metro. Tá bom? Eu recomendo que seja metro, pessoal, porque por ser medida pequena, né, você pode ter dificuldade naquela folguinha que tem aqui, ó, das trenas. Tá vendo, ó? Você pode se perder aqui. Ao menos que você já saiba usar esse instrumento de medição, a trena, e você comece a sua escala por aqui pelo 10, tá vendo? Aí você não vai se perder. Mas se você começar por aqui, você já vai ter perda. De 2 a 3 milímetros o seu ângulo vai ficar errado. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Viu? Bacana? Legal, né? Vocês gostaram, né? Então, não vai precisar ter os quadros pra vocês fazerem. Com apenas o metro e o lápis, vocês vão conseguir fazer o linchibola de diamante de vocês. Se você conseguir fazer esse ângulo, deixa aqui no comentário aqui. Isso ajuda a gente também, incentiva a gente, tá? A conquista de vocês, o sucesso de vocês é um prazer pra gente, tá legal? Que Deus abençoe a todos. Aquele abraço do Amigo Adilson, pessoal. Até mais, hein? Amigo Adilson.